Vamos falar um pouco como plantar um pé de amora. Para isso vamos precisar do seguinte. Uma moreira, um alicate de corte, terra de boa qualidade e algum lugar para plantar. Primeiro a gente precisa pegar um galho de uma moreira, mais ou menos um centímetro de diâmetro. De preferência com alguns brotos já grandes. Como podem ver aqui. Depois vamos fazer um corte na diagonal do galho, para que possa ter mais contato com a terra. Ficará assim. Com o galho pronto, podemos enfiar na terra de 10 a 15 centímetros, até ficar bem firme. Depois de uns dias, as folhas vão cair. Mas depois de 15 dias, vamos ter esse resultado. Lembre-se de sempre aguar a planta. E aí E aí E aí